Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho quatro filhos, três netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui, esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo, parece um cardiograma, mas não é um cardiograma, ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas e começa a acelerar e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado, sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara, telefone fixo no lugar, imagina, demorava muito para as coisas acontecerem, o cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples, acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo e nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo, mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muitos sucessos naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse, eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo. Ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa. Uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso. Ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo. E ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição. Da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo, sistema. É um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum, como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar com um sistema vivo aberto. Você sabe porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e sua intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica. Não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce. A hierarquia permanece. Mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós. Junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para as suas vidas. Boa sorte. 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 Boa sorte.